Eu vou orar, assim de orar, antes de começar a mensagem. Hoje o que eu vou falar vai ser mais no sentido... é direcionado para o casamento, mas também se aplica nos relacionamentos em geral. Ok? Portanto, vou falar de algumas coisas que não só ajudam como casal, o casal a relacionar-se melhor, a entender-se melhor, mas também nos ajuda a relacionarmos uns com os outros. Os irmãos já vão ver porque é que eu estou a dizer isso. Eu vou orar, eu espero que os irmãos se juntam comigo em oração, porque o meu desejo é que realmente isto possa trazer mudança nas nossas vidas, que isto possa trabalhar no nosso coração, e que nós possamos ver resultados disso nas nossas vidas, na nossa casa, e nos nossos relacionamentos. Amém? Amém. Obrigado, Pai, nesta manhã te agradeço pela tua presença no nosso meio. E nós te agradecemos, Pai, porque tu estás no nosso meio, porque tu queres te revelar a tua vontade a nós, Pai. E nesta manhã ajuda-nos a estarmos como um só na tua presença, Pai. Como um só de coração inclinado a ti para receber a tua palavra, Pai. Que cada coração nesta manhã seja um coração receptivo à tua palavra, um coração que é um bom terreno, onde a boa semente cai e produz muito fruto, Pai. Eu oro, Senhor, para que à medida que os teus filhos colocam em prática estes princípios, estes conselhos, Pai, eles podem ver os resultados, podem ver a tua mão operar, Senhor. E quando nós te damos lugar, Senhor, quando nós colocamos em prática os teus princípios, nós podemos, de facto, esperar um milagre, Pai. Nós podemos esperar o teu melhor para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família e para os nossos relacionamentos, Pai. Amém. Então, nós temos vindo a falar sobre casamento e esta já é a terceira sessão. Na primeira sessão nós falámos um bocadinho de alguns princípios, vamos dizer assim, uns princípios que introduzem as bases do casamento, que têm a ver com deixar o pai e a mãe, juntar e as implicações que isso tem, porque o deixar implica deixar muita coisa, o juntar implica também juntar muita coisa, não vou recapitular a matéria toda, falámos de outras questões que têm a ver com as famílias, o relacionamento entre pai e filhos, não é que é tão importante ter a ajuda dos pais, ter um bom relacionamento com a sogra, não é, isso é um princípio bíblico, os irmãos têm mesmo de conseguir aturar a sogra. Cada um cuida a sua. Olha, a minha já está muito bem estimada, demorou um tempo, demorou um tempo, mas já está estimadinha. Espero não me entalara, esqueço-me que isto está gravado e depois digo estas coisas. Ai, ai, corta, corta esta. Onde é que eu ia? E depois nós falámos destas questões porque é tão importante sabermos funcionar como família e às vezes com pais queremos tanto ajudar os filhos, não é? E às vezes estamos a intermeter demasiado na vida deles e às vezes é o contrário, tipo, os pais têm bons conselhos, têm experiência de vida, sabem? Às vezes a malta nova pensa que sabe tudo. E depois quando começam com a idade a passar, começam mais tarde a começar a ver da mesma maneira. Ah, pois é, ele dizia, afinal é mesmo. Mas na altura, quando é para receber os conselhos, os ensinos dos pais, fazem frete. Então, nós falámos destas questões de ter esse equilíbrio, de honrar os pais, os pais não têm mais sujeitos à autoridade dos pais, mas como casal, como novo casal, devem continuar a honrar os pais, os sogros e a sogra, para ficar bem explícito. Nós falámos também de dinheiro, porque dinheiro, de facto, nos dias que correm, é uma área importante na vida de cada um, não é? Sem dinheiro é uma chatice conseguir sobreviver, viver uma vida normal sem ter dinheiro, pelo menos na sociedade em que nós vivemos. E nós falámos algumas questões que têm a ver com a importância, que esse dinheiro que, como família, recebemos, temos de saber gerir como um só, para avançar. Depois falámos na segunda ação, mais especificamente sobre os papéis da mulher, o papel do homem, porque na palavra de Deus nós encontramos que há instrução específica para a mulher, certas coisas, o homem, outras certas coisas. E hoje eu queria ressalvar um bocadinho o que falámos na semana passada neste sentido. Nós falámos da mulher ajudar o marido, falámos da mulher se submeter ao marido, falámos do homem ser a autoridade, ser o líder na sua casa, e falámos do homem amar a sua mulher. Mas, se nós pensámos bem como igreja, como corpo de Cristo, também acontece ao contrário, isso também acontece no casal. Ok? Ou seja, todos nós nos devemos amar uns aos outros. Todos nós devemos ajudar ou liderar uns aos outros, para ajudar a fortalecer, a criar crescimento, certo? Todos nós submetemos uns aos outros no Senhor, entendem? Todos nós procuramos ajudar-nos uns aos outros. O irmão está caído, nós vamos ajudar, certo? Mas, para o casal, tem instrução para Deus específica, para quê? Para que a mulher se possa concentrar mais em umas áreas, e o homem se possa concentrar mais em outras. Ok? E foi aí que ficámos. E hoje eu queria falar de diferenças. É engraçado pensar que, às vezes, o que acontece, quando se começa a namorar, e quando se começa aquela coisa, a gente vê alguma coisa na outra pessoa. Assim, sei lá, vou dar um exemplo. É tão calminha, é tão bondosa, é tão agradável, é tão compreensível. E isso acaba por nos atrair àquela pessoa, não é? São características que nos atraíam àquela pessoa. E depois, aquilo que tanto nos atraiu naquela pessoa, nessa fase, até no início do casamento, nós vamos aperceber que é exatamente essa coisa que tanto nos atraiu, que tanto nos causou a paixão, que de repente parece que nos está a dar cabo da cabeça. Pensem comigo, eu estava a dizer o exemplo de alguém muito calminho, muito sensível, muito simpático. Ao final de um tempo, é dizer, uma pessoa que quer, sei lá, fazer uma coisa depressa, vai ter a outra, ah, tem calma, está sempre com muita calma, está sempre com muita calma, e outro quer fazer depressa, não é? E, olha, mas reage, faz alguma coisa, aquela pessoa fez-te mal, faz alguma coisa, ah, deixa estar. Estão a entender um bocadinho onde eu estou a querer chegar? Vou falar um bocadinho, então, daquilo que é a mensagem de hoje. Eu vou falar de, vamos dizer assim, de países que são países diferentes. São países que até falam a mesma língua, mas depois, como vêm de países diferentes, as coisas não significam exatamente a mesma coisa. Sei lá, nós somos, falamos todos portugueses aqui, não é? Mas alguns são de Portugal, uns são do Brasil, outros são de Angola, outros são de Cabo Verde. Falamos todos portugueses, mas é como se estivéssemos em países diferentes. Então, há coisas nas expressões, algumas palavras, que podem ter significados diferentes. E nós pensamos que estamos a falar a mesma língua, mas a outra pessoa, do outro lado, pode entender isso de forma diferente. Eu lembro-me de uma vez, mas isto aqui já era um inglês, que foi a Lisboa, e ele disse muito alto, feliz de estar, estou tão contente de estar aqui, eu trago saudações da cidade, pip! Esse pip é porque ele disse o Magneira em português. porque o nome da cidade, em português, era o Magneira em português. Então, a pessoa que estava a traduzir, então, o nosso irmão está tão feliz de estar aqui, ele traz saudações da cidade onde ele vem. E chamou-o logo e disse, olha, não podes voltar a dizer o nome da tua cidade aqui. Porque era um nome muito feio. E, da mesma hora, estava agora a dar um exemplo do inglês para português, mas também existem expressões dentro da língua portuguesa, não é? Eu lembro-me de um caso de um pastor que foi, brincou, brincou com uma questão de uma palavra que, para os brasileiros, é o dundum ou o bumbum, não é? Utilizou uma palavra para português. Não é assim, não é grave, não é uma palavra assim feia, mas, na brincadeira, brincou com isso? E, depois, mesmo de tentar explicar que era só brincadeira, as pessoas que ouviram não acharam brincadeira nenhuma. Porque, para eles, aquela palavra significava algo muito feio. E, então, dito na igreja e tudo, era muito grave. Eu agora não vou dizer qual é a palavra. Os irmãos, pensem nisso depois da mensagem, não é? Agora não fico a pensar nisso. Agora, qual será a palavra tão ofensiva para o bumbum, não é? Pensem nisso noutra altura. Mas isto para dizer o quê? Que, realmente, às vezes, nós pensamos, estamos a falar as mesmas coisas, mas, do outro lado, parece que entende de maneira diferente, ou vê de maneira diferente aquilo que nós estamos a dizer. E, depois, passamos o tempo a dizer, mas porquê é que tu não pensas mais como eu? Porquê é que tu não consegues ver as coisas como eu? Porquê é que tu não hages? Porquê é que tu não respondes? Porquê é que tu não fazes as coisas mais parecidas comigo? Estamos casados há tantos anos e ainda não conseguiste. Perceber que eu gosto é assim. E que eu gosto que se faça é desta forma. Então, cria-se aquela situação do que queremos que a outra pessoa se torne parecida a nós. E aquilo que eu vou apresentar hoje é exatamente o inverso. É conseguirmos entender as diferenças e ajudar-nos nessas diferenças, porque as diferenças complementam-nos. A palavra de Deus diz que quando Deus criou o homem, criou o homem, depois criou a mulher para ela ser a adjutora. E o que é que diz mais? Para ser a sua metade. Ou seja, para complementar o homem. É como se tivéssemos a moeda. A moeda não pode ter cara ou cara. Tem cara ou croa. Não pode ter duas caras nem duas croas. Precisa ter as duas faces diferentes. Para ter o valor que tem como moeda. Então, o primeiro país que eu quero falar com os irmãos, tem a ver com um país que é quadrado. Você imagina um país quadrado. Porquê? Porque as pessoas deste país são pessoas que gostam de estar no controle. São pessoas que gostam de ver coisas feitas. Estamos a falar num sentido de pessoas que, vamos dizer assim, que é onde as pessoas encontram realização. Isto vem de um estudo em que perguntam às pessoas o que é que elas gostam mais. E através desse estudo, o que é que as pessoas gostam mais, o que é que traz realização às pessoas, encontraram estes países. Então, estas pessoas sentem-se, de facto, realizadas por estar no controle das coisas. Gostam de perceber as coisas. E são pessoas que gostam de dar ordens também. Só que estas pessoas, depois, têm outra particularidade. Elas fazem tantas coisas. Gostam de estar no controle, de controlar tudo. E são pessoas que gostam de se sentir reconhecidas. Pelo seu trabalho. Pelo aquilo que elas fazem. Agora, se alguém está casado com alguém que é controlador, ou se é uma pessoa que está a ser controlador de forma excessiva, acho que não é difícil pensar que a última coisa que vai acontecer se uma pessoa se está a sentir muito controlada, é elogiar o que a pessoa está a fazer. Certo? Então, aquela pessoa que está, gosta de controlar, mas depois gosta que as outras pessoas digam Ah, bom trabalho, fizeste isso muito bem. Que gostam de ouvir esses elogios, depois não recebem os elogios. E, na realidade, se são muito. E depois, às vezes, se não recebem os elogios, tornam-se ainda mais controladores. À procura de elogio. E a coisa depois não corre ainda pior, não é? Então, há um processo de aprendizagem aqui para equilibrar isso. Estas pessoas, se elas tivessem um meio de transporte, eram as pessoas que gostavam de andar nos bulldozers. Sabem quais são os bulldozers? Aqueles carros grandes americanos com umas rodas muito grandes. Já viram esses carros, umas rodas muito grandes? Ou então, é um todo terreno. Porque eles não interessam quem está pelo caminho. Eles têm um objetivo, eles querem chegar lá à frente e fazer. Está feito. Eles estão-se pouco importando se as pessoas gostam, se as pessoas não gostam. Porque para eles é por objetivo. Chegou, andou, quer fazer, pum, acertei. Está feito. Está feito. Se passou, se atropelou alguém, nem sequer reparou que atropelou alguém. São pessoas menos sensíveis em relação a isso. Porquê? Estão tão focados no objetivo em conseguir alguma coisa que não conseguem perceber se magoam os outros. Então, são pessoas que precisam de crescer também, em estar atento aos outros. Mas são pessoas que, ao identificar-se, se alguém está casado com uma pessoa com este tipo de características, conseguir identificar estas coisas vai poder gerir o relacionamento de uma forma adequada. se calhar pode dar um elogio, mas depois dizer, mas calma, calma. Agora vamos com calma. Conseguiste o que fizeste? Fizeste muito bem. Está muito bem feito. Mas agora vamos acalmar um bocadinho. E depois, obviamente, que o objetivo é compreenderem-se mutuamente. E por falarem que vamos para o próximo país. Então, este é o país das pessoas que gostam de estar no controle. Não sei se algum dos irmãos está aqui que se comece a pensar que se calhar faz parte deste país. Ainda não falei dos outros. Mas este é o país onde eu moro. Para os irmãos saberem. Ou é um dos países onde eu mais moro, onde eu estou mais situado. O próximo país é um país que é o país em formato estrela. Porque estes são o tipo de pessoas que elas gostam de diversão. O melhor prazer da vida delas não é como o controlador, que é conseguir alcançar objetivos e depois sentir-se realizado. Não, este aqui é estar no centro das atenções. Normalmente são aquelas pessoas que não têm problemas nenhum em falar alto em público e são sempre aquelas pessoas que estão... Arranjam sempre uma forma de... Olha para mim! Eu estou aqui! Eu cheguei! Hã? E estas pessoas é como se pudessem escolher o seu meio de transporte. Eles andavam sempre num Fórmula 1. Porque a vida é para viver à velocidade, à luz. São pessoas intensas, pessoas calorosas, pessoas que a gente vê e diz bem, esta pessoa é realmente daquele país, não há dúvida alguma. São pessoas divertidas também. São pessoas que, por causa de serem assim tão à vontade, estão casados com alguém que não é tão à vontade. Isso cria problemas. Porque há uma história de uma senhora que... Como é que eu vou explicar isto? Que vivia neste país. Então ela estava a contar num autocarro cheio de gente. Ela começou a contar às pessoas que estavam mais perto, mas com o passar do tempo, já ia o autocarro todo a rir. Mas ela estava a contar de como... Tentar dar um exemplo daqui, por exemplo. Imaginem alguém que está no Luxemburgo e tem de sair na direção de França. Está ali na zona da Gare. E ela a explicar como demorou nove, dez horas para sair do Luxemburgo para ir para a França. Então pôs o autocarro todo a rir. Uma coisa super e maraçosa. Quem é que vai contar uma coisa dessas? Ou estranhos, não é? Pessoas estranhas, não é? Mas a senhora estava completamente à vontade. Depois ela chega e diz... Bem, eu cheguei ao hotel. Estava uma noite de lua cheia tão bonita. Até parecia fora do normal. Estava uma lua cheia tão bonita que, em vez de ir jantar ao restaurante, pediu a comida para levarem ao quarto do hotel. Ficou na varanda a contemplar a paisagem, aquela lua grande, muito brilhante. Comeu, leu. Esteve ali umas boas horas na varanda porque estava muito agradável. Ela foi para a cama. No dia a seguir, quando volta, ela abre as cortinas. E o que é que ela não acha tão interessante? Ela olha e vê no lugar onde estava aquela lua tão brilhante. Estava um candeeiro. Um candeeiro assim, muito redondinho. Já chegaram lá? Já caiu a ficha? Ou seja, ela passou a noite toda a olhar para um candeeiro a pensar que era uma lua brilhante. Chegaram lá agora? Mas a pessoa a contar e já... E quando eu me apercebi que afinal era... E contava a toda a gente aquilo. Como se fosse a coisa mais fantástica da vida. É aquelas pessoas que vão às compras, por exemplo, e chegam, vão às compras. Quando saem das compras... Onde é que pôs o carro? Ups. Não sei onde é que pôs o carro. E depois estou uma hora à procura do carro. Mas enquanto procuram o carro, imaginem uma senhora muito bem disposta à procura do carro. Não sei onde é que pôs o carro. E agora já estou aqui há uma hora. Imaginei o marido ao lado dela. Não, já tombou. Naquela altura já tombou. Já não aguentava mais. Mas os irmãos conseguem ver a diferença que pode haver? Aquilo que uma pessoa é estar viva, é estar divertido, é estar na maior, pode causar grandes problemas para quem mora ou vem de outro mundo completamente diferente. Para algumas pessoas isso é uma coisa super embaraçosa. E depois, cria-se exatamente o mesmo, é um circo vicioso, cria-se exatamente a mesma situação. Que a pessoa é tão à vontade e quer tanto falar e conhecer novas pessoas. E tá, tá, tinta, tá, sempre, sempre a andar. Depois tem o marido. Não, faças isso. Não andas a contar a nossa vida aos outros. Então para com isso. Lembra até das coisas. Depois não estejas a disparar que não estejas a rir dos disparados que fazes. Tata, 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 tata. Depois vai ter que os outros... Não incentivem. Não incentivem que para ela não andar a contar que isto é muito embaraçoso. Alô? Ou seja, e depois parece que o cônjuge fica embaraçado com este tipo de situação, na realidade, vamos dizer assim, vive uma situação que, como não está contente, comporta-se de forma que parece que quer tirar a felicidade daquela pessoa que está na maior. Entendem no que é que eu estou a falar? Então, mais uma vez, tem a ver com saber gerir este tipo de situações. As pessoas que gostam, de facto, de ser o centro das atenções, são difíceis de domar, irmãos. São coisas difíceis de domar. Então é preciso atender às necessidades uns dos outros, respeitar que realmente estão em mundos diferentes, mas encontrarem-se de maneira a se sentir, a se completarem um ao outro. O próximo país é um país que é em forma de diamante. E é em forma de diamante porque, tal como um diamante, tudo tem de ser perfeito. O diamante tem de ter uma forma e tem de ser trabalhado de tal forma que ele tem de ser perfeito. E essas pessoas do país, perfeito, são o tipo de pessoas que o meio de transporte delas preferido é o comboio. Porque o comboio só anda em cima de duas coisas, que a gente chama as linhas de comboio, que são sempre tão simétricas uma à outra. Estão sempre à distância uma da outra. Já repararam? As linhas de comboio são assim. Quer dizer, a gente está-se um pouco horrifando, não é? Diz que o comboio anda, não. Mas essas pessoas têm duas linhas tão direitinhas, e o comboio vai em cima destas linhas tão perfeito, não é? Sempre tão certinho. E são quilómetros e quilómetros de caminhos de ferro. E as linhas são sempre tão alinhadinhas. Estes são o tipo de pessoa. Os profissionistas têm uma forma muito peculiar de dizer às... ao seu marido, à sua esposa, como as amam. Elas não vão dizer, olha, eu amo-te. Elas vão dizer assim, isto está errado. É a forma de elas dizerem, amo-te. Parece que tem uma campainha, sabe aquelas campainhas irritantes, que é... Errado. Essa pessoa se anda muito tempo de volta de si. Errado. Ainda não fizeste isto bem. Essa é a linguagem de amor dessa pessoa. Tem de aprender a dizer também ame-te, não é? Mas normalmente comporta-se assim. Porquê? Deixem-me pôr isto de outra forma. Se essa pessoa não andasse a carregar a toda hora no botão, é porque estava burro e pouco burrifando ao seu cônjuge. Porque não ia carregar no botão para uma coisa que não lhe interessasse. Para uma coisa que não gostasse. Então, como amam, como estimam, gostam de ver perfeito, gostam de ver a outra pessoa aperfeiçoar-se, então carrega no botão, cada vez que é preciso melhorar alguma coisa. E a coisa engraçada é que essas pessoas conseguem provocar um sentimento de... Como é que eu vou explicar? Finalmente o cônjuge acerta e faz bem. Está à espera. Finalmente consegui. Uau! Gostou, mas consegui. Vês, mulher, agora está certo. Ela diz assim, ah, pois, mas isto é só o nível 1. A gente nem vai perguntar quantos níveis é que há, que é para não ficarmos logo frustrados à partida, não é? Este tipo de pessoas normalmente são pessoas que são, vamos dizer assim, ou aquelas pessoas que à medida que crescem são gênios, são pessoas brilhando, sabem? As grandes invenções, provavelmente foram pessoas, grandes músicos, grandes compositores, coisas, grandes arquitetos, coisas desse género, normalmente são pessoas assim. E é bom que seja assim, sabem? Nós vamos de férias a Portugal agora no início de agosto. Eu prefiro pensar que o avião em que eu vou foi desenhado por uma pessoa que vem do mundo perfeito, do que por uma pessoa que vem do mundo da diversão. Ok? Porque a pessoa que vem do mundo perfeito, quando manda o avião para o ar, já se certificou que o avião vai funcionar, certo? A pessoa do mundo da diversão, tipo, Olha, vamos cá experimentar este. Isso aqui, bum, arrebentou. Ah, este não funcionou, manda o outro. Até acertar. Então, faz lembrar, estão a ver o Titanic a afundar. E aquela pessoa é responsável por manter a sala de festas em ordem. Então, quando os outros estão todos a tentar salvar-se e apanhar os salva-vidas, a pessoa está lá a ajeitar a mobília toda, porque aquilo com os tombos, a mobília começa a sair do sítio. E passa aos outros e dizem, mas deixa isso. Ah, está no manual, eu estou a cumprir as minhas funções. E não interessa o que está a passar à volta delas, parece que estão focadas tanto naquilo. Não, tem de ser desta maneira. Olha, mais um tombo, agora a mesa vem para aqui. Não, tem de vir para aqui. É a 5 metros do palco. Olha, a toalha caiu, tem de pôr a toalha. Não, acertinho. Olha o copo. Então, são pessoas que facilmente até se perdem nesse mundo de procurar fazer tão certinho que também às vezes não reparam no que está ao lado a passar. Então, são pessoas que lá está, têm as suas qualidades, mas depois também que entram neste mundo, tem de ser tão perfeito uma coisa e passam-lhe as outras coisas completamente ao lado. Agora, estas pessoas têm uma particularidade que é serem pessoas extremamente sensíveis. imaginem que são pessoas que passam a vida a mandar dardos, não é? Isto está errado, não é? Olha, ainda não fizeste isto bem. Mas são pessoas que se alguém pega naquele dardo com o que foi picado, ah, deste-me com este dardo, aí vai-se doer, vai-se sentir. São pessoas que normalmente, como fazem tudo tão perfeito, não gostam quando apontam que ainda não estão perfeitos. Então, são pessoas sensíveis. Isto dá para ver logo nas crianças. Sabem que uma pessoa que gosta de controlar, são pessoas que, se alguém lhes manda um dardo, sabem o que é que essa pessoa vai fazer? Vai pegar em 20 dardos e vai mandar 20. Mandaste-me um? 20! Toma! Se for o do país da diversão, ele não vai mandar 20, vai mandar um. Só que, sabem o que as brincadeiras dos meninos fazem que se aleijam de propósito, se riem muito e acham tudo muito divertido? É esse género. Fiz, piquei! Mas o outro manda, Fiz, ah, ele picou-me! Isto é para caneco! Mas pega, parece uma brincadeira, uma diversão, é tudo uma festa. Este aqui manda não sei quantos dardos, mas se é picado uma vez, oh, acabou o jogo. Amigos, aqui já não há dardos para mandar, eu já não mando dardos, tipo, já me estou pouco burro e fando, porque eu só, o que é que eu faço? O que é? Só o põe, só o carrego no botão, para as pessoas que eu amo. Então, são pessoas que se sentem feridas, é esse comportamento que fazem. Então, se alguém está casado com alguém que tem este tipo de características, muito cuidado, muito cuidado com isso. E vamos tentar gerir o tipo de relacionamento. Estas pessoas, já agora para comparar com aquele que gosta de controlar, estas pessoas são tão sensíveis que se alguém lhes diz que eles estão a controlar, oh, estás a querer controlar? Porque são pessoas que estão sempre tem, 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 tem. Elas vão ficar muito ofendidas, porque genuinamente eles não têm intenção de controlar a vida de ninguém. Para eles, eles estão simplesmente a tentar ajudar as pessoas a fazer melhor. E nós conseguimos ver isso, se a pessoa é controladora ou não, porque quando se vira, alguém se vira para a outra pessoa, para um controlador e o acusa de ser controlador, a reação é diferente. É tipo, pois é, quantos venham? Quantos são? Eles que venham. O controlador não tem problemas em ser acusado de ser controlador, porque ele sabe que é. Ele vive, transpira e respira dessa forma. Portanto, quando as pessoas dizem sim, sim, e eu espero bem que se apercebam que eu gosto mesmo de me controlar, ainda bem que chegaste lá. Pessoas que não têm problema de confronto, enquanto que o nosso amigo do país perfeito torna-se uma chatice. Já se falta um país, não é? O próximo país é um país muito interessante, que é o país da paz. A forma deste país é uma nuvenzinha. meio de transporte para esta pessoa. Se vocês conhecem, aqueles barquinhos que se chama-se góndola, são aqueles barquinhos quando se vai a Veneza passear nos canais, em que vai o senhor lá a remar, tudo muito tranquilo, que parecem umas férias. por isso que as pessoas vão ver a Veneza de férias, não é? Então vão ali, tudo tão tranquilo, admirar a paisagem, muita paz. Tranquilidade. Gostam de um mundo calmo, sem conflitos. Eles olham para os outros três países, ficam a pensar, mas porquê que eles andam sempre para lutar uns com os outros e eu não percebo? Porquê que esta gente não se dá tudo bem? Porquê que não se dão todos bem uns com os outros? São pessoas muito pacíficas por natureza e são, mas são pessoas que gostam de se sentir respeitadas. Agora, o problema para estas pessoas que gostam de se sentir respeitadas é que eles são tão, vou utilizar uma palavra um bocadinho diferente, são tão pachorrentos, posso dizer isto? Tão pachorrentos que qualquer um dos outros países vai tentar convencê-lo a juntar-se a eles. Então vem do país dos controladores, vai ter com este, vai dizer, olha, tu precisas de mais objetivos na vida, pá, tu precisas de saber quais são os teus objetivos e corre, passa e corre no olhos para os outros, não é? Não fiques preso aos outros, avança até conseguires, foca-te no objetivo de tocar na área direito. E a pessoa vai dizer, está bem, está bem, mas se vem do país da diversão, vem, vem ter com esta pessoa, opa, tu tens é de te divertir, pá, a vida é uma festa mesmo, mas o melhor que a gente tira desta vida é vivê-la à grana, a toda a velocidade, a diversão, estar com os amigos, isto é que é viver. O outro diz, está bem, está bem. Depois vem o do país perfeito a dizer, olha, tu tens de fazer isto melhor, faz aquilo melhor, vai fazer isto melhor, vai fazer isto melhor. Está bem. São aquele tipo de pessoa que estão bem com toda a gente. Agora, são pessoas que estão bem com toda a gente até que pisem o risco com eles. São normalmente pessoas por natureza que aguentam muita coisa e a gente até nem faz ideia do que eles já aguentaram. porque já estamos habituados a que eles aguentem com tudo. São sempre tão simpáticos, são sempre tão atenciosos, sempre que a gente telefone, eles têm tempo a falar para nós, sempre que a gente precisa de ajuda, eles estão disponíveis para nós e depois já não nos apercebemos quando já pisamos o risco e nós só percebemos quando pisamos o risco quando essa pessoa e depois ficamos nós chocados. Ela é tão simpática que afinal aquilo está bravo agora. Porquê? Porque pisámos o risco, é como se tivéssemos insultado essa pessoa e tudo o que essa pessoa quer na realidade é estar em harmonia com todos. É o tipo de pessoa que se os outros dos outros países todos estivessem em guerra, sabem o que é que eles faziam? escondiam-se. Nunca nunca se viram esse tipo de pessoas? Quando há uma situação de conflito a tendência é eu se puder ficar invisível eu fico já invisível. As pessoas não gostam do confronto. Reagem mal ao confronto. Há pessoas que até estão a querer confrontar e estão a querer falar com essa pessoa e essa pessoa não consegue reagir, não consegue falar e a outra fica aborrecida porque se está para ela falar e a pessoa não fala. Então, temos de ser sensíveis que as pessoas realmente não reagem como nós reagiríamos. Uma pessoa controladora o que quer é confronto. Lidar com uma pessoa que não quer confronto requer de fato o meu cônjuge é uma pessoa que não gosta de confronto. Eu tenho de reconhecer isso então eu mesmo que gosto de confronto que queira tratar vamos dar tempo agora. Com calma. E quando formos falar vamos tentar falar com calma para ser em paz. Em tranquilidade. é no barquinho com calma não é no teu terreno. Entendem a diferença? Mas estava a dizer que este é o tipo de pessoa que se esconde se há guerra entre os outros países e depois mas também faz uma coisa interessante. Depois vamos dizer assim ganhou o país ganhou o país da diversão não é? Sabe o que é que esses fazem? Opa, foi aquele que ganhou apareceu e estou aqui ao lado dele. Somos os melhores amigos. Vamos só juntar quando a coisa está definida. Parece que desaparecem durante um tempo mas quando a coisa está resolvida opa é a maioria se ganhou a maioria vamos juntar já que é a maioria. Vamos juntar a que eles ficaram por cima. Certo? Certo ou errado, não é? E vou ficar por aqui. Até uma mensagem simples. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós realmente vimos a instrução de Deus que diz para que o homem para já o homem e a mulher serem um só e depois que a mulher foi criada para complementar o homem então fala deste deste tipo de relacionamento isto basicamente fala relacionamento e eu estar a dizer que dá para aplicar até qualquer tipo de relacionamento entre amigos mas para o casamento é tão importante se realmente nós pudermos olhar para aquela pessoa para o nosso cônjuge e identificar estas características quais são as características que mais circuam ao nosso cônjuge e poder ter uma abordagem que ajude ao bom funcionamento uma coisa que eu para terminar que eu gostava a dizer por vezes o problema está a enfocar o problema vocês se apanharam às vezes o problema está a enfocar-se no problema há casais que vão a aconselhamento e isto acontece em tudo tipo até ir ao médico começou a ver o médico porquê? porque está com o problema certo? as pessoas normalmente não vão ao médico só vão ao médico se têm um problema mas nós sabemos que é de conselho prático e conselho útil uma pessoa fazer um check-up de vez em quando ou seja ir ao médico sem ter problema nenhum entendem a diferença? e as pessoas põem na cabeça que para ir ao médico é porque tem um problema então quando se vai falar já se vai falar do problema isso acontece também quando se fala de aconselhamento de casais é uma luta que os pastores de facto têm a nível global então depois vêm os casais com os problemas do casamento qual é a primeira pergunta que o pastor faz para poder aconselhar o casal? então qual é o problema? e depois passa o tempo a falar sobre o problema eu estava a brincar com isto mas é verdade é tipo uma pessoa que quer fazer dieta mas passa a vida a falar de comida e a ver os melhores pratos e vai ver o programa de culinária e estão a fazer assim uns docinhos e umas coisas tão gostosas e uma carne com um molho especial eu quero emagrecer mas passo a vida a olhar para tudo menos para aquilo que me vai ajudar a emagrecer e de eu estar a apresentar desta forma nós precisamos de encontrar aquilo que é bom o que é que funciona no casamento e partir daí conseguir encontrar isso fala também nos relacionamentos em geral o que é que funciona nos nossos relacionamentos e quando nós estamos focados em perceber como é que a pessoa funciona olha deixa cá ver esta pessoa tem características deste país então eu não posso buscando o exemplo de trás esta pessoa tem características de ser do país da paz então eu não posso usar de muito confronto com esta pessoa porque o que vai resultar é que vou aborrecê-la certo que uma pessoa gosta de estar num país divertido dá a maior barra que cada vida está na maior com isso mas a outra pessoa não gosta isso ajuda-nos a olhar para o lado bom aquilo que já está bom e a goçar-nos a podermos tirar o melhor partido das nossas diferenças que ao fim e ao cabo é isso as diferenças são para nos unir melhor amém amém o a